Presta atenção, você vai sair do aluguel, vai comprar o Tão Sonhar do apartamento aqui em Guarulhos, uma ótima localização, você vai morar próximo aqui, as principais rodovias, Dutra, Fernão Dias, Timóteo, Penteado, também toda a questão de comércio, próximo ao metrô Tucruvi, na questão de mobilidade, você vai para qualquer canto hoje da cidade de São Paulo, e você vai morar agora em Júlio, tá dentro do programa Minha Casa Minha Vida, presta atenção, dois dormitórios, 38 metros quadrados, lazer completíssimo. Pequena entrada, como você me falou, e mensais a partir de? R$ 1.599. Gente, a partir de R$ 1.599, é muito mais em conta do que você ficar pagando aluguel por aí. Aproveita, e você vai morar agora em Júlio de 2023, tá? Venha conhecer aqui, conversar com o pessoal, os corredores, no endereço, manda lá. Avenida Milton, 135. Aqui em Guarulhos, 4574-4445, incorporação e construção? Construtora ideal. E vendas? Ferrari Ramos Imóveis. Gente, você vai morar agora em Júlio, mensais a partir de R$ 1.599. Corra pra cá.